Boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer a todas as pessoas envolvidas no enorme trabalho na construção deste Orçamento. É um processo duro e muito exigente. Mas não podemos deixar de lamentar a falta de diálogo e de participação a que assistimos na construção deste Orçamento, especialmente irónico quando o primeiro pilar das grandes opções do Plano é uma cidade participada. Os Vereadores e as Vereadoras da Oposição apenas foram ouvidos no início do processo, na reunião que estava prevista por lei, e os Deputados e Deputadas Municipais tiveram a oportunidade de receber os Vereadores e Vereadoras em sede das Comissões da Assembleia Municipal. E agradecemos muito a disponibilidade dos Vereadores e dos representantes das Empresas Municipais e também de todos os Deputados Municipais, dos Presidentes das Comissões e de todas as pessoas dos serviços. Mas o formato era de perguntas-respostas, mas sem grande margem para diálogo, onde muitas questões ficaram sem resposta por constrangimentos de tempo. E um Executivo que governa a cidade em minoria tem a obrigação de promover e garantir o diálogo efetivo com as outras forças da cidade. Este é um Orçamento que nos levanta várias reservas e eu vou enumerar apenas algumas, muitas já foram aqui também referidas. O Pilar 2 das Grandes Opções do Plano intitula-se Uma Cidade Sustentável. Indica-se que se quer assumir a liderança na Ação Climática Local, a ser um exemplo na concretização de medidas e projetos mais abrangentes que aceleram a transição energética, a naturalidade carbónica, a expansão sustentável das energias renováveis, a adaptação climática, à proteção ambiental. Mas depois as ações são contraditórias com os objetivos. E um exemplo é a redução do tarifário de estacionamento para os lisboetas, como eu já aqui referi. Fora da área de residência, os primeiros 20 minutos passam a ser grátis e a partir daí os lisboetas vão pagar menos 50% do que os tarifários atuais. Mas aqueles que não moram em Lisboa, em Lisboa-Cidade e que moram aqui ao lado, continuam a pagar os tarifários atuais. E é uma medida errada por várias razões. É errada porque é contraditória com todos os esforços que têm sido feitos para a redução do tráfego em Lisboa e com os incentivos à utilização do automóvel. Estes primeiros 20 minutos grátis incentivam a que pequenas viagens sejam feitas de automóvel. Teremos mais carros à procura de estacionamento e sabemos que 30% do tráfego em Lisboa são carros à procura de estacionamento. Teremos mais congestionamento e, por isso, mais poluição atmosférica, mais ruído, causas de tantos problemas de saúde na cidade. É errada porque este continuamento terá necessariamente impacto na fiabilidade e na pontualidade dos nossos autocarros e táxis, que são aspectos essenciais para uma adesão aos transportes públicos. É errada porque compromete as metas da cidade na sua descarbonização e no seu papel de mitigação das alterações climáticas. É errada porque estamos a dar o sinal de que o espaço público continua a ser do automóvel quando deveria ser claro que as ruas deveriam ser ocupadas pelas pessoas. Mas o que mais choca nesta proposta é o argumento que a acompanha. Esta proposta é defendida pelo Executivo como um desincentivo para as pessoas de fora de Lisboa. Ou seja, vamos dar uma borla aos que aqui vivem para os que moram aqui ao lado sentirem que estão a pagar muito e deixarem de vir de carro para a cidade. É um argumento retorcido para defender uma medida populista. E isso vê-se com outra medida proposta na área da mobilidade, da gratuitidade dos espaços. Esta borla aos que aqui vivem não vai desincentivar também aqueles que moram aqui ao lado de usar o transporte público, esta é uma grande incoerência. São, pois, medidas rodoviárias e individualistas, não de anunciados novos tempos, mas dos velhos e longínquos tempos, que não se adequam com a emergência climática que enfrentamos hoje e com a transição climática pelo ouro que o Presidente da Câmara Municipal anunciou assumir pessoalmente, nem com a promoção do espaço público para todas as pessoas. O LIVRE considera que esta visão não é digna de uma cidade que quer rumar à neutralidade carbónica já em 2030, servindo de exemplo a todas as outras cidades europeias. Teremos o efeito inverso daquilo que queremos neste pilar de uma cidade sustentável. Portanto, estamos perante de um enorme contrassenso. Os 2,5 milhões de euros que Lisboa perde só este ano com a redução do tarifário DML apenas para residentes deveriam ser aplicados na melhoria de transportes públicos e em garantir que não aconteçam situações como é que assistimos a sistemas de supressão de carreiras de bairro na Carris. A fiabilidade e a confiança no transporte público são aspectos fulcrais e as pessoas não podem sentir que o seu transporte público lhes falha. E preocupa-nos também do desfalto de orçamento que esta medida representa na EML nos próximos anos. A EML é uma empresa de mobilidade essencial, nomeadamente para a mobilidade partilhada e ciclada. Depois temos o Pilar 4, que é dedicado a uma cidade solidária. Foi divulgado que neste orçamento havia um reforço para a habitação, tendo sido propagado na Comunicação Social o valor de 116 milhões de euros. E que isso representaria um aumento face aos anos anteriores. Mas é importante falar a verdade. Os 116 milhões de euros anunciados incluem a habitação e a Habitat. O Habitat é importantíssimo, mas se queremos comparar orçamentos temos de comparar aquilo que é comparável. Por isso, na verdade, a verba alocada para habitação é de 76 milhões de euros, valor inferior ao orçamentado no ano passado. Mas nós apoiamos um aumento do investimento na habitação e por isso desafiamos o Executivo a cumprir o que foi divulgado e a assegurar que neste ano de 2022 sejam alocados de facto 116 milhões de euros para a habitação, habitação pública. O Pilar 5 dedica-se a uma cidade que investe em saúde. O investimento em saúde e na promoção de uma vida saudável é importantíssimo e tem de ser uma das prioridades de qualquer Executivo de uma cidade. E novamente não entendemos aqui a promoção do transporte individual tão danoso para a qualidade do ar e que tem um impacto grave na saúde de todos nós. Neste orçamento está prevista a contratualização de seguros de saúde de mais 65. Prevista apenas para 20 mil pessoas. Não são abrangidos nem um quinto dos residentes com mais de 65 anos na cidade. Entendemos que esta medida é uma abertura para a privatização do sistema de saúde, com investimento correndo aos 2 milhões de euros entregue à saúde privada ou asseguradoras, sem resolver o problema que se propõe solucionar. Dever-se-ia aplicar estes 2 milhões de euros no reforço dos serviços públicos de saúde em Lisboa, no reforçar da rede de proximidade em Centro de Saúde, construindo aqueles que estão identificados na Carta de Equipamentos de Saúde de 2009 e que ainda se encontram em falta, nas freguesias das Avenidas Novas e Santa Clara. As Avenidas Novas servidas à data pelo Centro de Saúde de Sete Rios, com a enorme pressão de utentes, e em Santa Clara com o Centro de Saúde no Montinho de São Gonçalo, cujo terreno é municipal, possui um projeto de edificação, conforme é de nosso conhecimento, com capacidade instalada por 10 mil e 500 utentes. Assim, considerando até a oportunidade nesta área que o PRR proporciona, 463 milhões de euros destinados à reforma dos cuidados de saúde primários, por via do reforço do acesso e qualidade, seria estratégico que a linha de investimento consagre, em sede de orçamento, plurianual até 2025, a construção destes dois centros de saúde que constituem lacunas. Mas não vemos nada em relação a este respeito. Em conclusão, referi apenas alguns exemplos que nos levantam bandeiras vermelhas. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é preciso reconhecer os problemas sistémicos e estruturais da cidade e localmente combatê-los. Precisamos de construir soluções com as pessoas e garantir para todas mais rendimento, mais tempo, maior estabilidade, melhor conciliação entre trabalho, vida pessoal, mais comunidade, mais educação. Repetimos o que já tivemos a oportunidade de dizer aqui. Tudo isto passa pela construção de políticas de proximidade, com verdadeiras cidades dos 15 minutos, acessíveis a pé, pela defesa intransigente do ambiente, pelo investimento no espaço público, por garantir que a rua é um espaço de encontro e de brincar, pelo acolhimento e integração de quem cá queira morar, para coletivamente termos tanto um presente como um futuro mais livre e mais ecológico. E, infelizmente, não encontramos espelhados neste orçamento as medidas que venham de encontro a uma Lisboa melhor no presente e no futuro. Assim, votaremos contra, de acordo com o compromisso que o LIVRE firmou com os lisboetas. Muito obrigada.